Canal Dri Dri Brasil, Adriano e Adriana, um baiano de Jequié e uma paulista de piedade, com Jesus de Nazaré, divulgando a verdade. Quando tudo em tua volta diz que não, quando o brilho dos teus olhos vira escuridão, Ele aparece, Ele aparece. Quando a brisa suave vira um grande temporal, quando os amigos do teu lado te desejam mal, Ele aparece, Ele aparece, Ele aparece, Ele é perito pra mudar e escrever uma história. Tudo está patente aos seus olhos e arquivado na memória. Quando um arrevolto se levanta e a dor bate a porta, Ele também do céu levanta, garante a vitória. Quando Ele aparece, não tem explicação, vira a história do avesso e aplaca o vulcão, Clame e grite o teu nome, pois a sua glória está aqui. O cego volta a enxergar, o surdo passa a ouvir, Ele curva no céu só pra te ouvir. É mistério tudo isso acontece, quando Ele aparece. Ele apareceu pra viúva de nariz, Andou por sobre as águas, disse, Pedro estou aqui. Me lembro que Lázaro certo dia faleceu, A vida voltou quando Ele apareceu. Na casa de Jairo, a alegria chegou, E pra Samaritana a bênção dispensou. É mistério tudo isso acontece, quando Ele aparece. Ele é perito pra mudar e a escrever uma história. Tudo está patente aos seus olhos e arquivado na memória. Quando o mar rebolta se levanta e a dor bate a porta, Ele também no céu levanta e garante a vitória. Quando Ele aparece, não tem explicação, Vira a história do avesso e aplaca o vulcão, Clama e grite o Teu nome, Pois a Sua glória está aqui. O cego volta a enxergar, o surdo passa a ouvir, Ele curva no céu só pra te ouvir. É mistério tudo isso acontece, quando Ele aparece. Ele apareceu pra viúva de Nair, Andou por sobre as águas, disse, Pedro estou aqui. Me lembro que Lázaro certo dia faleceu, A vida voltou quando Ele apareceu, A vida voltou quando Ele apareceu, Na casa de Jairo a alegria chegou, E pra Samaritana a bênção dispensou. É mistério tudo isso acontece, É mistério tudo isso acontece, Quando Ele aparece. Quando Ele aparece, não tem explicação, Vira a história do avesso e aplaca o vulcão, Clama e grite o Teu nome, Pois a Sua glória está aqui. O cego volta a enxergar, o surdo passa a ouvir, Ele curva no céu só pra te ouvir. É mistério tudo isso acontece, Quando Ele aparece. É mistério tudo isso acontece, Quando Jesus aparece. É mistério tudo isso acontece, Quando Jesus aparece. Obrigado.